Estamos de volta. Depois de uma passagem rápida pelo Palmeiras, rescindimos nosso contrato e resolvemos voltar para a Europa. Mas agora, aonde ir? Pensamos muito bem, Lucas e seu agente, no caso, e resolveram uma nova liga. Uma liga que a gente não tinha jogado até então. A última passagem pelo Chelsea, a gente conquistou dois títulos. A Premier League e essa outra taça aí que vocês estão vendo. Mas agora a gente queria jogar em outra liga, como eu falei. Então, o destino foi esse time aqui. Borussia Dortmund apareceu como uma ótima opção. O problema é que ele vai ganhar bem menos que ele ganhava na Europa. Mas justo, porque ele saiu da Europa, foi jogar na América do Sul, no Brasil, e teve uma passagem ok pelo Palmeiras. Só jogou praticamente o Paulistão. Ficou depois de um tempo parado e agora o Borussia Dortmund é o seu novo desafio. Vai ganhar 160 mil e vamos com tudo para cima para essa última temporada do nosso modo de carreira de jogador no EA Sports FC 24. Com a volta para a Europa, temos algumas novidades. Primeiro o cabelo, seu bigodinho e o gavanhaque ali pronto para destruir nos gramados alemães. O uniformezinho vai começar usando assim, tá? Olha para dentro, só para a gente mudar um pouquinho ali, né? A camiseta está por dentro da bermuda. E olhem a chuteira. A chuteira está sem patrocínio porque o vínculo com a Nike acabou. A gente vai agora descobrir um novo patrocinador para ele. Inclusive, você pode indicar aqui nos comentários. Comenta aí qual deve ser o próximo patrocinador do nosso jogador. Também temos mudanças na tatuagem. Ele removeu a tatuagem da perna esquerda, beleza? E aumentou ali a tatuagem do braço esquerdo. Ele fechou o braço agora, antes de ir até a metade. E agora ele tem os dois braços fechados. Vencendo então o nosso elenco. Tem um excelente goleiro, o Cobel, 90 de classificação em geral. Aí vamos ver aqui a zaga. Ranco com 84. Tem o Brantlewaite aí com 81. Tem esse jogador aqui com 85 também. Tem mais zagueiros aqui, ó. Colibalista aqui, mas não é aquele Colibali não, tá? É outro. Tem também o Ordonhas, o Monamay com 74. E a gente vai para a lateral direita. O Boi, que é um bom jogador, se não me engano ele é do Bahia de Munique. Temos mais lateral direita aqui interessante. Mathieu aqui com 22 anos, francês. E vamos para a volância. Já vi que o time não tem lateral esquerdo. Mas na volância tem o Oskan com 81, Jota com 83, que já vai para o meio campo. Só tem um volante. Então, temos já problemas aqui no elenco, né? Não tem lateral esquerdo, nem meio campo central e só tem um volante. Na verdade, tem meio campo central, né? O problema é realmente que só tem um volante. Aí temos o Jota na meia esquerda. A DMI com 87 na meia esquerda. Temos o Sabitzer aqui com 78, meio campo central. Ele faz a volância também, mas já tem 34 anos. Likovic Savic tá aqui. Caramba, 85. Tem esse jogador com 84. Tem o Polman com 74. Redondo. Argentino, bravo, tá aqui também com 81. Tem o Wolf aqui com 73 e agora meio campo ofensivo. Branch com 85. Tem o Dunsgar com 83. Tem o Park com 74. E aí meio campo direito. Vamos pro Talby, 78. Quinteiro, 86. E o Lucas que acabou de chegar com 94. Tem também o Trincão, português aí com 84. O Depay está aqui, mano. Da hora, hein? Com 81 já é atacante. Isaac também com 86 é o atacante do time. Eu lembro que eu tava respondendo tudo com Rebelde, né? Vamos continuar nessa pegada então respondendo as coisas com Rebelde pra ver se a gente consegue aumentar ali a porcentagem do Rebelde. Fiquei difícil. Não, na verdade é tudo diligente. Eu queria aumentar o Rebelde quando a gente tava no Brasil. Agora a gente tem que focar no diligente de novo. Olhando o calendário aqui do Borussia, a gente tem três amistosos aqui de pré-temporada, tá? Barcelona, Sevilha e Arsenal. E aí teremos uma grande final da Supercopa Alemã contra o Bahia de Munique. A gente vai se preparar pra esse jogo. Bom, então vamos lá. Primeiro jogo contra o Barcelona. Como é amistoso, eu vou estar simulando, tá? Nem sei. Ó, entrei e fiz um gol. Fui titular, na real. Fiz um gol, então a gente acaba perdendo pro Barcelona. Mas tá tudo certo. Nesses amistosos a gente vai dar uma simulada aqui pra já chegar no jogo principal desse início de pré-temporada. Desse início de temporada, na verdade. Segundo jogo é contra o Sevilha. E olha como tá o time aí mais ou menos montado pelo nosso treinador. A gente tá no meio campo direito. Tem Redondo, Sabit, Seroskan. Acho que o pior ponto desse time é o meio campo central ali e os volantes, né? E na lateral esquerda. O Ranko tá jogando lá, mas a gente viu que não tinha. Enfim, vamos lá. 2x1. O time venceu e a gente marcou duas vezes. Então é um início até que promissor, apesar que são amistosos. Então sempre é importante ressaltar isso. E pra finalizar nossa pré-temporada, vamos enfrentar o Arsenal. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue marcar. 1x0 pro Arsenal. Dessa vez a gente passou em branco e o Arsenal venceu a partida. E agora sim, a grande final, a Supercopa da Alemanha. Simplesmente, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O time do Borussia, então, vai dessa maneira. Milikovic e Sabit viram titular junto com o Redondo, a DM na esquerda e o Isaac Lucas. E agora sim, rapaziada, vamos para nossa estreia oficial. Pra quem sempre pergunta sobre nível, lendário, tá? Estamos jogando lendário ali, ó. E começa a partida. Bayern de Munique sai com a bola. Faz tempo que eu não jogo o modo carreira de jogador, rapaziada. E como eu falei, vai ser aí realmente nossa última temporada. Então, aproveitem. Também dá aquele help. Deixa o like e se inscreva. Tem que deixar o like mesmo, tá? Só para o YouTube entender, mano. Porque o YouTube meio que está cortando aí o alcance de séries. Já faz um tempo isso, na real. Mas assim, eu senti mais agora com esse eSports FC 24. Então, dá aquela moral. E ó como vem o Bayern de Munique, ó. Já vai tocando a boa. Já escapamos aqui do Davis, eu acho, né? Nem sei se é o Davis, mas a gente passou. Toca no meio, toquei mal, toquei mal. Estamos voltando ao futebol europeu, hein? Então, a gente tem aquele período de adaptação. Tem que se acostumar de novo. E desde que eu parei de jogar... Nossa Senhora, deu uma queda de frame ali, absurda. O jogo foi atualizado diversas vezes, né? Então, eu não sei como é que está, cara. Espero que seja bom. Bola nas costas, vai vindo o Bayern de Munique. Tocou atrás, olha só os caras chegando. Boa, que tirada do zagueiro. Boa bola, enfiada para ele. Se manda o Luquinhas, tem dois. Fechando aqui, a gente pode tentar. Acabou, tocou atrás, vai vindo. Acabou perdendo o time da jogada. O chute redondo, vai brigar, vai fazer. Gol! Gol do Borussia Dortmund, um gol de sorte. Essa é a verdade, que o Redondo ali meio que disputou a bola. A bola ficou ali meio que na dividida. Se liga. E aí depois ele solta o pé para fazer. É uma sorte danada, né? O importante é que a gente sai na frente. 1 a 0 para o Borussão. Cara, o Carlos Augusto, brasileiro, está aqui no Bairro de Munique. Ele está meio que jogando de ponta, ou meio campo esquerdo. Vamos. Isaac. No Lucas. Já solta aqui no Isaac. Ele devolve no Lucas. Botou na frente, tem a chance. Ajeitou, bateu no cantinho. É caixa. Gol! Para mostrar que ele volta com tudo para a Europa. Olha como ele ajeita o corpo e bate no cantinho, tirando o goleiro. Característica, né, ué? Quantos gols que a gente fez assim, né? É muito bom estar de volta. Nota 10 para ele. 90. Vai dando uma canseira no lateral aqui, velho. Se manda. Já cortou para dentro. Toca no Isaac. Bola, Isaac domina. Vai tentar o chute. Travado na hora. Que isso. Pickford salva. Boa bola chegando a gente, hein? Espera aqui a passagem. Já toca e toca bem, hein? Já toca e toca bem. Vai vindo. Tama a entrada da área. A bola vai vindo para a gente. Sobrou. Olha o chute do redondo para fora. Lançamento. A gente já passa. Consegue escapar. Deixou bem a marcação, hein? Toca atrás. Olha o Borussia tentando. Tentou um chute ali, não. Já vem de novo o Borussia. Milicovitzavich aparecendo bem. Toca no Lucas. Traz para o meio. Boa bola. Para chutar. Bateu cruzado. Pegou o Pickford. Defesaça, mano. E dá-lhe pressão do Borussia. Corta para dentro. Ai, agora foi esperto o cara, mano. Olha a chegada no meio. Gol deles. O Camisa 10 marca. Faltam alguns minutos para acabar o jogo. Tem que ficar ligado. Para botar fogo no jogo. A Yer de Munique diminui num contra-ataque fatal, né? É segurar a bola agora, mano. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. A gente escapa aqui. Segura. Vamos tocar aqui, ó. Rapaz, perdeu a bola, hein? Não podia ter perdido essa bola aí, velho. Deixar o Musiala aí sozinho. A gente vai tomar o gol. Como eu salvo. Que isso. Goleiro na área. O goleiro dele está na área. Cruzamento. Vai sobrar para ele. Isso não é possível. Tira daí. Acaba a partida. Dois a um para o Borussia. Chegamos. Bem demais. Sendo campeão em cima do nosso grande rival, o Bayern de Munique. Cara, e se liga no nosso contrato aqui para a gente renovar, né? Como ele é tranquilo. Tirando a parte de cruzamentos certos, tá? Tem que fazer 43 cruzamentos certos. Mas taxa de passe e também porcentagem de partidas ali a gente vai bater facinho. Bom, vou fazer uma alteração aqui nos meus play styles, rapaziada. Ó, eu vou tirar esse aqui que é o passe direto e vou botar passe longo. Eu queria aquele passe de GPS, mas não está disponível aqui para mim. Ele é muito bom para a gente fazer cruzamentos ali incríveis. Mas está tudo bem com esse aqui. Então a gente continua aqui com veloz, bola parada, trivela, chute colocado, incansável e pé de vento. E bom, agora a gente tem a estreia na Bundesliga, né? Campeonato Alemão. O poderoso Campeonato Alemão. E não sei falar para vocês se a gente está participando ou não da Champions. A gente vai ter que esperar até chegar a fase de grupos. A gente vai pegar o Stuttgart, fora de caso na estreia do Alemão. Ué, tem um atacante com overall 90, eu não tinha visto? O tal do Gillet? Ali na frente, dá uma olhadinha. Calma lá. Mano, os caras contrataram agora, a janela está aberta, né? Ou eu não vi. Mano, o que é isso? O maluco tem 90 de classificação geral e simplesmente só 19 anos. É uma super promessa. Será que era da base do time? Ó, e o detalhe é que o Isaac foi vendido. O Isaac já não está mais aqui. Cara, estou chocado. Mano, o que é isso, cara? Cara, olha esse maluco aqui, cara. 19 anos, 90 de classificação geral. Ele tem 1,76m, isso não é tão bom. É um pouco baixo, 75 ali. Perna esquerda, 4 de fintas. Dedicação alta no ataque. Tem um ritmo interessante. Tem uma aceleração muito forte. Equilíbrio dele, 98. Força, 86. Deixa eu ver a finalização dele aqui. Condução dele, 94. Controle de bola, 96. Chute de longe, 91. Finalização dele, 85. É boa também, cara. Que jogador, velho. Eu dei uma olhadinha aqui nas transferências. Não diz nada da venda do Isaac, que era o atacante. Nem da chegada desse gelê aí, mano. Bom, a gente vai para o jogo agora e vamos ver se ele vai encaixar bem no time. É uma super promessa. Um dos melhores do mundo com só 19 anos. Simplesmente surgiu um extraterrestre. Bola já está rolando. Bola já está rolando. Mano, estou curioso com esse moleque, hein? Curioso com esse moleque aí. O cara já vem bola nas costas. Cuidado. Tenta dar uma força aqui boa. Boa e foi bem agora. Já vem aqui de novo o Borussia. Ih, adiantou demais. Adiantou demais. Olha lá, marcação tribo em cima. Eles conseguiram sair. Agora, se atrapalharam o Jota. Perdeu uma bola ainda, mano. Os caras vão vindo. Liberdade. Olha o atacante, vai entrar na área. O chute. Combeu. Cruzamento. Nossa senhora. Cruzamento de novo. Tira. Ai, sobrou para eles. O chute. Escanteio de novo. A gente está posicionado para pegar o contra-ataque aqui, velho. Cruzamento agora veio para a gente. Estou sozinho também agora. Ô, louco. Ô, louco. Já fechou o tempo. Já fechou o tempo. Foi expulso. O juizão expulsou o Conte. Cartão vermelho. Rapaz. Estava nervoso ali, hein. Nossa, ele nem acertou a bola, mano. Foi realmente uma entrada desnecessária. Eu acho que poderia, talvez, um amarelo, né. Achei violento, mas sei lá. Tá ligado? Uma dessa. Um amarelinho ali. Seria de bom tamanho. Mas também não é loucuro vermelho. E eles continuam bem, tá? Continuam jogando bem. Tabelando, entrando pelo meio. Segue com a bola no ataque. Boa. Agora a gente tem que aproveitar. Já toca e toca bem aqui no Jota. Jota segura. Toca pro Lucas. Tira a zaga. Tá viva ainda. Wolf. O que ele vai fazer? Deixa eu voltar pra primeira posição. Ele tocou pro Lucas. Devolve no Wolf. Ó o gileto. Pode bater. Foi travado. Jota. Tem o gileto no meio. Ele já segura. Tentou um toque ali de calcanhar. Boa. Vai vindo pelo meio. Ele tentou de esquerda. Lucas Mantela. Boa bola. Vai, vai. Briga, hein. Valeu. Ai, não consegui chegar. Mas a bola é nossa. Faltando um pouco de... Eita. Tá faltando um pouco de agressividade pro Borussia, mano. Tá com um a mais. Não consegue jogar, pô. Olha a chegada. E tomamos o gol ainda. Inacreditável. Que partida fraca do Borussia Dortmund. 1 a 0 pra eles. Retlançamento por cima. Gilet briga. Recupera a bola. Segura. Boa jogada dele. A gente vai pra cima. Fez a finta. De novo com ele. Acabou perdendo a bola. A gente vai. Consegue ficar com ela. Toca bem. ADMI. Travado. Foi jogada. Vou tentar o cruzamento. Lá do outro lado. Rapaz do céu. O goleiro deu um tapa. Mas ninguém também fechou lá, né. Os caras vão vindo, mano. Com um a menos, ó. Vai chegando bem o Stuttgart. Lincoln. Boa. Fechou dois. É, e depois de ter sido campeão em cima do Bayern de Munique, a gente estreia no campeonato alemão perdendo por um a zero com um a mais desde o primeiro tempo, né. Resultado realmente bem ruim. Depois da estreia, a gente tá quase na zona de rebaixamento. Mas tudo bem. Tem vários times ali que perderam também. A gente tem muito campeonato pra conseguir a recuperação e até talvez disputar o título. O primeiro colocado é o Hoffenheim ali com quatro pontinhos. E olha o curioso. A gente vai enfrentar agora o Bayern de Munique. Então, início de temporada, enfrentando duas vezes seguidas, basicamente, o nosso grande rival. E bom, jogo passado, o time não encaixou. Vamos ver se esse jogo agora a gente consegue apresentar um futebol melhor. E o nosso amigo Gilet ainda está em... É, adaptação também, né, velho. Primeiro jogo, ele pareceu pouco. Já vai pra cima aqui do... Uma lácia não deu. Olha que perigo. Ai, não! Cobel. Cobel já faz uma grande defesa. É no início. O tapo que a gente deu ali pro... Linkovic e Savic. Ele bota na frente. Vambora. Cruzamento procurando o Gilet. Tira a Delete. Eles vão chegando. Olha o chute. Passou no cantinho. 1x0 pro Bayern de Munique. O camisa 8 faz. Mano, eu pensei que o Kobe ia pegar porque ele estava no canto da bola. Primeiro aí, ó. Azar danado, né? Deixa eu ver. Ele gira, já bate. Poxa. O Bayern de Munique sai na frente. Sigankov faz o gol. Dá pra pro Gilet. Vamos ver o que ele vai aprontar. Olha o chute. Pique, pô. Escanteio. Vem bola na área. No primeiro pau, tira. Sem riscos, afasta a bola. Nossa, os caras ficaram... Opa, perderam a bola aí. Boa bola. Já abri aqui com um bom passe. Protege. Ficou complicado pra ele. Pode ler. Já gira. Toca no DM. Boa bola. Dei o tapa. Boa e bate cruzado. Pique for bem. Borussia melhora. Bola virada. Que bolão lá pro nosso lateral. Vai chegando. ADM. Não. Acabou perdendo. Boa bola. Se manda. Cruzamento. ADM. Pique for de novo. Que isso, mano. Rapaz, a gente vai só distribuindo, né? A gente tá de garçom total nesse jogo aqui. Só passa açucarado. Mas ninguém tá aproveitando. Escanteio. Cruzamento. Tira. Voltou pra gente. Três dedos. Não deu. Primeiro tempo se foi, cara. Depois que o Bayern de Munique fez 1x0, só deu Borussia. Mas a gente não tá aproveitando, né? Tem que fazer o gol, pô. Olha, o Muciala vai invadir a área. Vai bater. Bateu o gol. A vida não vai ser fácil aqui, hein, amigos? 2x0 o Bayern de Munique. Boa jogada. A gente tocou bem pro Milo Kovic Savic. Ele devolve. A gente corta pro meio. Já abre lá no lateral de novo. Time tabela. Gilet. Solta no Lucas. A gente tem pra levar ali pro meio da área. Não deu. Redondo. Devolve no Lucas. Rola uma tabelinha. ADM. De novo. Na hora que eu vou tentar um chute ou me posicionar pra melhor posição pra chutar, chega alguém roubando. Tem um time. Boa. Cruzamento. Vamos tentar brigar também. Domina toca. Olha só. Não tá mais comigo. A área de Munique vem de novo. Olha o chute. Cobel. Podia ter encaixado, né? Não deu em nada. A gente consegue ajeitar essa bola pro Milico Kovic Savic. Tô fora de posição, mas... Vamos pra cima. Demorou. Demorou. A gente consegue ficar... Chutou. Cruzado. Pega a bola. Pega a bola. Vamos tentar o milagre. Falta um minuto, basicamente. Demorou pra passar ali o ADM ainda, mano. Rapaz. Deu tudo certo. A gente faz o gol. Como a gente domina, girando já, batendo de esquerda. Não deu tempo. Final de jogo. Mais uma derrota. O Borussia vai tendo dificuldade no início do alemão. Bom, chegamos no último... Nas últimas horas da janela de transferência. Vamos ver se vai ter alguma novidade pro Borussia. Aparentemente, o time não contratou ninguém e não vendeu ninguém também, pelo que eu li aqui rapidinho nas notícias. E olha como eu falei que tá preocupante a situação. Só dois jogos. Mas estamos na zona do incômodo. Zona do rebaixamento. E olha que no campeonato alemão são só três que caem, né? Não são quatro como a gente tá acostumado no Brasileirão. Vem enfrentar agora o Freiburg, que tá só com dois pontos. Também não tem o início muito bem aí nesse campeonato alemão. Deixa eu ver se temos mudanças. Basicamente, é o time que tem jogado, né? E por enquanto, nosso amigo Gillet não ainda mostrou o que veio, né? 90 de classificação geral. Eu não sei se ele é da base e o time contratou. Eu acho que é da base. Mas por enquanto, ele tá ainda se acostumando. Cara, vamos vindo. É o Freiburg que se fala. Falei Freiburg. Lá vem o Freiburg. Vai tocando. Boa. Vamos tentar uma arrancada? Será que a gente consegue? Vai fechar aqui o zagueirão. A gente consegue driblar ele. Tá impedido. Agora não tá mais. Ai. Ele soltou. Não, Gillet. Primeiro que não era pra te ter dominado assim. Deixava a bola correr que tu ia lá na frente. Depois ele soltou a bola no nosso pé de um jeito estranho. Olha a chegada deles pelo meio. O chute, Cobel. É o Lunin. Lunin um gol agora. Escanteio. Boa. Sobeu pra eles. Chega na frente. Toca no ADM. Solta. Isso. Se manda. Tem uma chance de ouro. Pra fazer. Bateu. Gacha. Pra deixar o Borussia Dortmund na frente. Ele faz. Contra-ataque fatal, hein. Como nos velhos tempos de Chelsea. E outros times, né. Ele deu uma errada na passada dele ali no final. Que eu me assustei. Pensei que ele ia perder o gol. Olha lá. Meio que deu uma freadinha ali. Automático. Não foi eu que fiz isso. Não dá pra fazer isso. Mudar a passada do jogador. Mas. 1 a 0. A bola entrou. Deu certo. A gente já tem aí. Mais um gol. Com a camisa do Borussia. Os caras vão vindo. Sozinho. O lateral direito tá longe. Fechou agora. Foi bem. Foi bem. Quer dizer, bem mal. Foi bem mal. Vai. Não existe não. Fecha o outro na frente. Não. Meu Deus. O cara segurou a bola de novo. Voltou pra eles. Tira daí. Lucas. Olha o Lucas. Deu espaço. Vou tentar o chute colocado. Pegou o goleiro. Eu tava esperando uma brecha pra fazer uma enfiada pro direto. Eu quero que ele marque a gol pra ver se ele melhora, mano. Tirar essa pressão dele no primeiro gol. O Freiburg vai tentando entrar na nossa área. Toquezinho por cima. Chegou bem agora. Boa. Sobrou pra eles de novo. Tá impedido, eu acho. Ou o juiz acabou mesmo. Primeiro tempo se foi. Corredondo. Enfiada pro Gillet. Isso. Dominou bem. Tribulou. Lá vai ele. Segura. Tocou. Vai chegando bem. O chute cruzado. Miller. Salva. Descanteio. Cruzamento. Cabeçada. Nossa. Tirou dali. Pô bola. Vou bem a marcação. Pô bola é nossa. Tentar de fora da área. Toquezinho por cima. Bem, goleiro. Eles tão chegando. Que bola. Não deixa chutar. Fecha alguém. Vai um. Boa. Agora. Contra-ataque pode rolar. Ai. Não deu. Opa. Agora ele tem a chance. Vai o Gillet. Bateu cruzado. Isolou. Tá difícil esse moleque fazer o primeiro, hein? Gillet. Gira. Solta no Lucas. Já toca aqui. Tô sem saída. Lucas. Cruzamento. Lá atrás. Golaço. Milikovic Savic cabeceia num lindo cruzamento do Lucas. Olha isso, mano. A bola viaja. Ele vai. O zagueiro não sai do chão. E o Milikovic Savic engole ele. Ó. Engole ele pra fazer o segundo. É a nossa primeira assistência com a camisa do Borussia. Final de partida 2x0. Nossa primeira vitória no Alemão chegou. A gente vai embora com nota 10. Melhor da partida. Então foi uma atuação realmente boa do camisa 10 do Borussia. Bom, temos muita coisa que melhorar ainda nessa temporada aqui. Mas foi dado o início, né? Desse retorno do modo carreira jogador aqui. Como eu falei, vai ser a nossa última temporada. Então a gente vai aproveitar ao máximo. Cara, próximo episódio aí talvez a gente já venha com um novo patrocínio. E vamos tentar ajudar essa promessa chamada Gilet. Que tem 90 de classificação geral. E 19 anos. Ou 20. 19 ou 20. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos juntos nessa, hein? Até mais.